Eu não entendi nada na hora ali. Tô tola! Quando ela lançou ela era bem quebrada. Ela derrubava os caras mais rapidão. Aí os caras acho que não derrubou ela. Resurgência! O cais está chegando na sua posição. É melhor começar a correr. A espada é uma ali, né pai? Achei um lugar legal. Aliados caídos vão demofrizar. Desde que você continua envolvida, ganhe pontos para trazê-los para a ação mais rápido. Inimigo entrando na área. Mato de todo mundo. Vai! Tem uma semana sem jogar ela. Até pegar a manha de novo. Tem cara aí? Tem. Mas já deu OP. Chupa essa! Estação de compra ali! Algo da caçada definido. Pode matar! Tem mais cara ali. Olha só, o marco aqui! Atacando um inimigo! Depois daqui uma certa sensação. Derrubei mais um Terminou o corpo Ataque de dispersão inimigo Os reforços estão a caminho Mas... Filha da puta Atacando um inimigo Atenção Essa eu vou mandar pro Luke Fazer um react Ai meu Deus do céu Olha o helicóptero Uau Tcaia comigo Um pega bem na sua cola Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Tcaia comigo presta atenção colega de esquadrão remobilizando é mesmo tem mais cara comigo tá aí dentro mata costa esses bot mano tá no corpo tem mais de um tem mais de um que mesmo eu acho que três lá em baixo tá em baixo tá em baixo vamos subir a escada aí o inimigo entrando na roça aí você tá bem você tá bem Terrubei dois ali. Achei um papote de ajuda. Tem cara embaixo da gente. Derrubei mais um. Tem cara lá em cima, mirando. Bora lá, bora lá, pega a lote. Bora. Tem cara comigo. Matei. Bora aqui pegar o dodge antes que os cara vem pra cima. Mas tá jogando muito o Ness. Tá. O Lodos tá em cima? Não, aqui ó. Aqui ó. Comprar no mercado aqui. Ah. Depois o Ness sai da pra cima. Ness tá aceito? Tá. Vamos lá pra cima lá, pra Casa Verde. O ponto de encontro. Algum dia você tinha Vant, não tinha? Eu tenho. Achei. Matei um bom dano. O ponto de encontro ali. Levando tiro. Atacando um inimigo. Regão aliado de Vant. Abstando um inimigo, derrata um inimigo na sua área. Vant iniciando o voo. Tem mais cara em cima. Atacando um inimigo. A estação de Colca foi ajustada. Onde é esse filho da puta? Onde é esse cara? Onde é esse filho da puta? Já era? Tem mais, tem mais em cima. Já matei aqui. Pede aí, pede aí. Pede aí, pede aí, pede aí. Pede aí, pede aí. Pede aí, pede aí. Aqui ó, na casa aqui ó. Marquei os nossos insistentes. Bunch sem combustível, voltando para reabastecer. Pede aí? Tem aqui em cima? Não é correu. A estação do inimigo. A estação de Colca foi ajustada. Nossa, tamo da onde? Tá sem shield, parceiro? Eu tô com o mercado cortátil aqui, se quiser. Alguém tem blindagem extra? Tem, tem, vem, cheguei. Dá pra nós comprar um vante. Aonde, aonde, aonde? É no banheiro, velho. Aqui dentro? Matei, matei. Resurvência acabando. Todo cuidado é pouco agora. O alvo da caçada já era. Maravilha. A destruição acabou. Os preços voltaram ao normal. Tem uma bolsa aqui, se alguém quiser, mas tá vazio. Tem cara aqui em cima. Em cima da outra casa ali. Da outra casa da frente aí. Aqui, nas janelas. Tem cara lá do lado dos snipers lá. Tem cara lá do lado dos snipers lá. Meu Deus, olha isso. Tudo bem. Salve. Salve. Salve eu. Caralho. Não dá pra ter o cabala não. Os caras... Os caras tá com... vantagem. Tá subindo, tá subindo! Ai, caralho! Tirei o shield do filha da puta, mas... Caralho mano, valeu de novo, cuzão. Jogar o mercado aqui, mano. Comprar shield, cuzão. Tô sem shield nenhum, cuzão. Cê é louco. Comprar shield pra todo mundo aqui. Cê tem ninguém. Deu bem ou lá? Deu bem ou lá, cuzão? Firmeza. Deu bem dois, deu bem dois, deu bem dois. Aonde? 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 Tá aí mesmo. Deu bem um lá. Deu bem. Deu bem. Deu bem. Deu bem. Matei. Tenho, tenho, tenho. Pega do cara aqui, deixa eu ver. Agora só tem um atacado, um inimigo. Que se ganha essa? Deu bem. Caralho, tá saindo no guide. Tá aqui, conhece, conhece. Tem shield aqui dentro. Não deu, tem outro cara. e nós o gê mano terceiro e eu peguei e eu tô muito ruim cara falou